Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? Recentemente eu recebi dois comentários aqui no canal que me chamaram bastante atenção. O primeiro falava que eu só fazia resenha para herdeiras. E o segundo me perguntava por que eu só falava de querastase. Eu achei bem interessante esses comentários e como eu definitivamente não sou herdeira, e isso vai totalmente contra a proposta do canal desde que eu comecei, eu resolvi gravar esse vídeo para a gente ter um papo sobre isso e eu explicar para vocês alguns pontos. Definitivamente eu não sou herdeira, eu realmente tenho muitos produtos da querastase, mas eu nunca recebi nenhum deles, foram todos comprados com o meu dinheiro. Eu não tenho cartão de crédito, então pasme, eu compro todos esses produtos à vista. Então eu fico juntando ali todos os meses uma quantia para poder comprar esses produtos. Esses produtos não foram comprados por impulso, do dia para a noite, não. Eu pensei muito antes de comprar e concordo que realmente eles são muito caros. Você não está acostumada a assistir os meus vídeos aqui, ou não assistiu os meus vídeos antigos, vou explicar rapidamente a história do meu cabelo. Eu tenho descoloração há mais de 15 anos e já passei por muitos cortes químicos. O meu cabelo é um cabelo muito fino, que quebra com facilidade. E durante muito tempo eu fiquei tentando procurar receitinhas caseiras, ou produtos mais baratinhos, achando que esses cuidados paliativos dariam conta do cabelo. Além disso, durante muito tempo eu fazia duas químicas no meu cabelo, tanto a descoloração quanto a progressiva. E isso fez com que o meu cabelo ficasse cada vez mais fragilizado e ralo. Eu fui comprar produto importado, gente, recente, de 5 anos para cá. E no caso de Kerastase especificamente, eu fui comprar meu primeiro produto, na pandemia, eu nunca tinha utilizado Kerastase. Então eu fui utilizar Kerastase pela primeira vez, eu já tinha mais de 30 anos, eu já tinha passado de tudo no meu cabelo. E eu ficava sempre com o pé atrás, eu já tinha experimentado marcas muito boas, que já tinham dado muito certo no meu cabelo, como a Hedgen, por exemplo, que é do mesmo grupo, e também o L'Oreal. Só que Kerastase eu nunca tinha experimentado, porque eu achava realmente muito caro. Eu falava, ah não, isso não é pra mim, eu não compro. Até que eu resolvi utilizar óleo no meu cabelo, né, até então eu não gostava de utilizar óleo no meu cabelo, porque meu cabelo é um cabelo fininho, que pesa com facilidade. E aí eu resolvi investir em um óleo, e queria o óleo da vela, que eu já tinha ouvido falar muito bem do óleo Reflections Light. Mas aí eu olhando o óleo da vela, na época, quando eu olhei, tava o mesmo preço do óleo rosê da Kerastase. Então eu falei assim, poxa, Kerastase, né, mesmo preço da vela, eu acho que eu vou no Kerastase. E aí foi o início do fim, né, que eu digo, porque eu comprei esse produto, esse produto foi o meu primeiro produto da Kerastase, né, eu comprei ele numa promoção. Eu acabei pegando aí, sem querer, ele numa promoção, porque ele tava no mesmo preço da vela. Eu acompanho diariamente os preços de perto, inclusive coloco sempre aqui pra vocês, na comunidade do canal, né, diariamente as promoções que eu vejo em relação ao Kerastase ou em outras marcas. Então eu tô acostumada a acompanhar os preços, mas na época eu não acompanhava tanto, e acabei comprando, por sorte, né, esse produto na promoção. Mas ele tem um preço muito superior ao da vela, né, e eu sabia que Kerastase era mais caro que vela, então eu acabei comprando. Me apaixonei por esse produto aqui, porque ele é um óleo bem levinho, não pesa no meu cabelo, eu senti muita diferença no meu cabelo depois que eu comecei a utilizar, fiquei apaixonada pela marca e comecei aí a juntar dinheiro pra comprar, né, devagar outros produtos. Então eu comprei esse óleo aqui, depois passou um tempo, né, eu fui juntando dinheirinho aí todo mês, passava alguns meses, eu comprava outro produto separado. Então passava mais alguns meses, eu comprava outro produto separado. Até que eu me vi aqui com um monte de produto da Kerastase, e realmente vi resultados significativos no meu cabelo. Isso significa que você precisa ter um Kerastase? Não, gente. Tanto que o objetivo do canal não é ficar fazendo propaganda de Kerastase, não é por isso que justamente eu quis gravar esse vídeo. Porque a intenção não é ficar mostrando, nossa, olha quantos produtos caros eu tenho, você precisa gastar todo o seu dinheiro nesses produtos. Não. Uma coisa que eu bato na tecla aqui muito no canal, é que Kerastase não é pra todo mundo, são produtos com muita tecnologia, então nem sempre o seu cabelo tá precisando, o seu cabelo às vezes, principalmente esforço, não precisa de todos esses cuidados, né. Eu sempre ressalto que no meu caso, né, de um cabelo muito processado há muitos anos, é que Kerastase deu certo, mas ainda assim eu faço o rodízio desses produtos, porque assim eu comecei a comprar muitos, né, eu empolguei em ficar utilizando só a Kerastase, e o que eu consegui com isso foi um efeito rebote violento. Você precisa ver realmente o que o seu cabelo tá precisando, e comprar aquele produto específico, de acordo com a necessidade do seu cabelo. Não são produtos que servem pra todo tipo de cabelo, não são produtos pra todo mundo. Então se você tem o cabelo aí muito fininho, né, às vezes virgem, sem química, Kerastase provavelmente não é pra você, mas se você se encaixa em algumas situações específicas, né, sem dúvidas, a marca pode te ajudar muito. E foi justamente por isso que eu resolvi criar o canal, gente. A minha primeira resenha aqui no canal foi de uma linha da Kerastase, porque eu realmente fiquei encantada com os produtos, e eu ficava pensando assim, poxa, são produtos muito caros, nem todo mundo pode comprar. Então a ideia de gravar resenhas, né, de falar sobre Kerastase, de ficar fazendo batalhas, comparativos, e mostrando pra vocês aqui, vai totalmente na contramão desse tipo de comentário, de, ah, só faz resenha pra herdeira, ah, é rica, fala de Kerastase, ganha da marca. Não, eu não dei nada da marca, não dei nada pra falar sobre esses produtos, sabe, eu não ganhei nenhum deles, realmente comprei com o meu dinheiro, mas eu resolvi gravar e continuo gravando, tanto resenhas, né, quanto comparativos entre eles, é porque eu tenho ciência de que são produtos caros e nem todo mundo pode comprar. Mesmo parcelado, mesmo juntando dinheiro, eu tenho consciência de que nem todo mundo pode comprar. Então a ideia é justamente ajudar, né, quem, às vezes, assim, nossa, eu queria muito um Kerastase, só posso comprar um, né, qual que eu vou escolher, ou será que realmente vale a pena, né, pra não evitar que a pessoa gaste dinheiro à toa, como eu já gastei com muitos produtos, né, porque eu saía comprando, assim, eu procurava, às vezes, o tipo específico de cabelo, e eu não achava. Às vezes a pessoa ali ganhava aquele produto, ou sempre aparecia ali com o cabelo finalizado, com fonte de calor, com o babyliss, aquele cabelo deslumbrante, e eu ficava ali encantada, falei, ai, será que vai me entregar esse cabelo? Ai, será que esse produto, preciso desse produto, né, porque esse produto vai me entregar esse cabelo? E às vezes a pessoa tinha um cabelo totalmente diferente do meu, um cabelo grosso, um cabelo que aguenta muita coisa, que tá sempre ali aguentando escova, mais babyliss, e aparece aquele cabelo todo finalizado, produzido, ou seja, aquilo ali não se encaixava pra mim, eu ia, gastava dinheiro, eu gastava dinheiro à toa. Então a ideia de fazer, né, resenhas, de ir no canal, né, trazer a... trazer as resenhas, principalmente da Kerastase pra vocês, e de outras marcas caras também, e não só de Kerastase, é justamente ajudar aí quem quer comprar, e às vezes a pessoa pode ver aquele vídeo e falar assim, nossa, eu não vou gastar dinheiro com isso, porque não é pra mim, meu cabelo é virgem, eu não preciso de um produto da Kerastase, eu não preciso de 10 máscaras da Kerastase, às vezes uma vai me atender. Então a ideia é justamente essa, gente, só reforçar, né, eu não sou herdeira, não tô ganhando nada da marca pra falar, só quero realmente trazer a minha experiência pra vocês, né, em relação aos produtos, até porque é uma opinião bem pessoal minha agora, tá? Eu vejo hoje o consumo como uma questão muito de escolha. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu conheço gente que recebe auxílio do governo, recebe cesta básica, mas tá sempre ali comprando muita roupinha, né, muita roupinha na Shein, tá sempre com a unha de gel um dia, naquelas unhas grandes, né, sílio, tá sempre com mega, sempre produzida, né, e eu acredito que depois que criaram aí o cartão de crédito, né, hoje em dia qualquer coisa tá acessível pra todo mundo, né, uma questão de escolha. Tem gente que faz churrasco todo dia, tem gente que bebe pra caramba, tem gente que compra muita roupa, fuma, enfim, gasta aí o dinheiro da forma que quer, né, mesmo ganhando um salarinho. A minha realidade atualmente é de estudante. Eu não sou uma pessoa que gasta com roupa, eu não sou de ficar saindo, eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho vícios, assim, não fico gastando. A minha unha é natural, eu mesma faço a minha unha, não tenho mega ré, enfim, as coisas que eu economizo de um lado, né, eu acabo gastando com o meu cabelo, eu acabo gastando com produtinhos. E eu acho que não tem problema nenhum nisso, né, cada um tem o seu dinheiro e gasta como quiser. Não tem fatura de cartão de crédito pra pagar, então eu junto meu dinheirinho pra conquistar as minhas coisas, e eu acho que não tem problema nenhum nisso. Eu não sou uma pessoa mais que chega na farmácia e sai comprando aquele monte de coisa, né, Bepantol, 20 reais, óleo de coco, 30 reais, e pomadinha, não sei o que, máscara escala 10, que quando você vê, a conta deu mais de 100 reais pra ficar fazendo receita caseira. Não, eu não sou essa pessoa, eu não tenho aquele monte de coisa de mercado. Eu prefiro hoje investir em poucas coisas, mas o que eu sei que são de qualidade. Isso tanto roupa, quanto acessórios, quanto bolsa, isso pra tudo na minha vida, né. Não que vocês podem olhar pelo meu quarto, eu só tenho uma cama, uma rede. Eu não sou de ter muita coisa mais, mas as coisas que eu tenho, eu faço questão que sejam de qualidade. O que eu quis realmente trazer pro canal é essa essência minha, de mostrar aí a minha rotina, né, o que funciona pra mim e o que não funciona, considerando que eu já passei bastante perrengue com esse cabelo. Bom, gente, era isso que eu queria falar com vocês, né, tenham paciência comigo, porque eu não sou herdeira, eu não saio comprando esses produtos de forma desgovernada. Esses produtos eu tenho há muito tempo, né, eu faço rodízio de produtos, então eles duram muito aqui na minha mão, e no meu caso eles deram muito resultado, né, e fizeram muita diferença aqui pros cuidados do meu cabelo. Se você gostou desse vídeo, ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!